Olá, amigos do Orofino em Campo! Hoje vamos conversar sobre um dos principais desafios da suinocultura, tanto na fase de crescimento como na fase de terminação, que são as doenças respiratórias, que causam grande perda do desempenho do suíno. Para isso, nós vamos demonstrar uma das ferramentas da Orofino, que é o Doxifin 50PS, esse potente antimicrobiano para controle desses desafios. O Doxifin 50PS é um antimicrobiano de largo espectro. Com isso, ele controla e trata os principais agentes bacterianos causadores das doenças respiratórias dos suínos, conhecidas como batedeira do suíno e tosse dos suínos. Com a utilização do Doxifin 50PS, você previne e trata essas doenças respiratórias. Para a utilização do Doxifin 50PS, você vai precisar da luva, de um recipiente plástico como um balde para fazer a pré-mistura do produto, a ração que vai ser administrada nessa fase dos animais a serem tratados, na fase de crescimento ou na fase de terminação, e também você vai utilizar o mais importante, o produto Doxifin 50PS, ou antimicrobiano da Orofino, para controle das doenças respiratórias. Agora nós vamos mostrar o manejo, o procedimento da mistura do Doxifin 50PS na ração. Primeiramente, nós vamos colocar a luva, que é importante ao EPI, equipamento de proteção individual. O segundo passo, pegar o produto, o Doxifin 50PS, no caso o saco já está aberto, aqui demonstrando o produto, sua homogeneidade, a sua granulometria ideal para mistura na ração. Aqui nós já temos a quantidade suficiente do Doxifin 50PS para tratar 25 kg de ração, do suíno na fase de crescimento, e nós vamos fazer agora a pré-mistura. A pré-mistura você coloca um pouco da ração, pega a quantidade pesada já do produto, esvazia todo o saquinho, tampa esse balde, mistura bem em todos os sentidos, para que fique bem homogênea essa sua ração tratada, e complementa com o restante da ração, os 25 kg para tratar esse lote na fase. E faz novamente a mistura. O importante é misturar bem. Essa mistura, ela é indicada para pequenas propriedades. É uma prática que a gente faz quando o número de matrizes ou de leitões a serem tratados, independente da fase, é reduzido. No caso de grandes produções, grandes propriedades produtoras de suíno, a gente faz o trabalho direto na fábrica de ração. Como o volume de ração é muito maior, lá a gente já utiliza a dosagem do produto com a pré-mistura e a pesagem na fábrica de ração. Então a ração já vem para cá, pronta para ser administrada. O DOXIFIN 50PS é utilizado para tratamento de 3 a 5 dias, ou conforme a prescrição do seu médico veterinário. Lembrando, a Orofino também possui uma equipe especializada a campo que trabalha com opós. É o programa Orofino voltado para a suínocultura, buscando o melhor atendimento e o melhor serviço. Você pode entrar em contato com a equipe pelo 0800 941 2000 ou pelo site ourofino.com. Obrigado e até a próxima, amigo suínocultor! Orofino 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 Legenda Adriana Zanotto